Bom, galera, no vídeo de hoje vamos falar do smartwatch mais completo e barato que eu já testei aqui no canal. É desse cara aí que eu tô falando, TicWatch E3 da Mobvoi. Cara, esse relógio me surpreendeu bastante, pessoal. Aqui você vai encontrar o sistema operacional do Google, né? O EOS, onde você pode baixar vários aplicativos, receber e responder notificações. Aqui também você pode efetuar e receber ligações. Pessoal, isso é muito legal mesmo. Tem também NFC pra você fazer pagamentos, Bluetooth, GPS e muito mais. Bom, esse smartwatch é ideal pra você que tá buscando um relógio bom, completo e barato. Super recomendo pra você. Eu vou deixar os melhores preços aqui no início da descrição. Lembrando pra vocês que aqui nos cards vocês vão encontrar algumas dicas que eu tive trazendo aqui no canal, né? Eu vou mostrar tudo que você pode fazer nesse smartwatch aqui. Então, assim que terminar esse vídeo, é só clicar aí nos cards ou acessar a tela final desse vídeo pra você conferir. Bom, galera, é isso aqui que acompanha o smartwatch na caixa, os manuais e esse cabo grande pra você fazer o carregamento do relógio. Nessa ponta a gente tem um imã que vai na parte de baixo aí do smartwatch e aqui do outro lado um USB-A pra você conectar no carregador do seu celular e carregar esse relógio bem bacana. O que eu percebi é que ele carrega bem rápido. Então, se você tá saindo para o trabalho, não tem muito tempo aí pra deixar carregando, deixando aí cerca de 20 minutos, com certeza você vai conseguir dar 50% de carga nesse relógio. Bom, eu quero começar falando pra vocês do design desse relógio aqui, lembrando pra vocês que aqui eu estou com um smartwatch, né? Unissex, então serve muito bem pra homem e pra mulher. Ficou muito bom no meu braço, mas aqui tem algumas coisas que eu não gostei nesse relógio. A grossura dele, né? Da caixa dele, ó, como vocês estão vendo, é um relógio que é um pouco mais grosso aí. A gente fazendo aqui uma comparação com o TicWatch Pro 3 Ultra GPS, vocês vão notar a diferença, ó. Esse aqui é bem mais fino, né? Já o TicWatch E3 é um pouco mais grosso. Outra coisa que eu não gostei nesse relógio aqui é que ele tem muita borda na tela, pessoal. Olha só a quantidade de borda que temos aqui. Mas esses detalhes aqui são mínimos. Isso aqui não faria eu deixar de comprar esse relógio aqui, tá? Só pra deixar claro isso pra vocês, é um relógio que, cara, tem um excelente custo-benefício. Nem parece ser um relógio de entrada. Bom, temos aqui uma caixa de 44mm. Não é um relógio, estilo relógio do Faustão. Fica perfeito aí no braço de qualquer pessoa, tá? É um relógio que tem um tamanho legal. E temos aqui uma tela AMOLED de 1.3 polegadas, tá? Uma tela que tem uma excelente resolução, como vocês estão vendo aí, ó. Dá pra ver os detalhes da tela aí nitidamente, né? Então eu gostei muito disso aqui. E o corpo dela, pessoal, é construído de policarbonato e fibra de vidro. É um relógio muito bem construído e muito bem acabado também, como vocês estão vendo aí nos detalhes. Aqui na parte de baixo, temos os sensores aqui, né? Que vão medir quase tudo aí. Batimento cardíaco, sono, entre outras coisas que eu vou falar no decorrer do vídeo pra vocês. Aqui a gente tem a parte que vai conectado o cabo pra carregar o relógio. E aqui a gente tem um alto-falante, né? Pra você ouvir músicas aqui nesse relógio, tá? Você consegue fazer isso. Aqui do outro lado, você vai encontrar um microfone aqui no meio, voltando a falar. Você consegue ouvir músicas aqui, receber chamadas, efetuar. Você vai falar com a pessoa através do relógio. Isso é muito legal mesmo e funciona muito bem. Lembrando que no iPhone você vai ficar bem limitado, tá? Se você usar esse relógio aqui no iPhone, né? Você não vai conseguir falar com a pessoa aqui através do smartwatch. Você vai conseguir sim atender a chamada, mas você vai precisar falar no seu iPhone. Já usando ela com o Android, você vai conseguir atender a chamada aqui e falar com a pessoa através do relógio. No Android também você vai receber as notificações e vai conseguir responder aqui pela smartwatch. Já no iPhone, você vai apenas receber as notificações, vai conseguir visualizar, mas não vai poder responder. Então no iPhone você acaba ficando um pouco limitado, mas dá pra usar também com essas limitações aí que eu acabei de falar pra vocês. Outra coisa que eu gostei muito desse relógio aqui, pessoal, foi do conforto e da leveza dele. Ele pesa apenas 32 gramas, né? Quando você coloca no braço parece que não tem nada. Temos aqui uma pulseira muito confortável de silicone e macia também. Bom, aqui do lado a gente tem dois botões. Esse aqui serve de atalho, né? Você pode colocar pra abrir algum aplicativo que você usa com frequência. Eu costumo colocar aqui o Spotify, então você vai lá nas configurações, escolhe o aplicativo e quando você clica já abre o app direto. E aqui temos o botão de acesso rápido aos aplicativos e serve também pra você voltar aqui pra tela inicial. Bom, galera, o TicWatch E3 conta com o sistema operacional, o EOS do Google, versão 2.37. Aqui você consegue baixar vários aplicativos, tem NFC pra você fazer pagamentos, Bluetooth 5.0, GPS e muito mais. Bom, esse relógio é equipado com o processador Snapdragon UE4100, o mesmo processador que a gente já viu aqui no canal, no TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Se você ainda não assistiu o vídeo, tá aparecendo aí nos cards pra vocês. É um excelente processador que tem um ótimo desempenho, né? Deixa a tela da smartwatch aí bem fluida e é muito econômico, não consome muita bateria. Falando agora de memória, aqui a gente tem 1GB de memória RAM com 8GB de memória interna. Olha só, pessoal, são 8GB de memória interna, né? Dá pra baixar muita coisa aqui nesse relógio. Bom, temos aqui a capacidade de carga de 380 mAh. Nos meus testes durou aí 2 dias eu usando o monitoramento por 24 horas, né? De batimento cardíaco, entre outras coisas, sem usar aí a tela sempre ligada. Se você usar, com certeza vai durar menos. E o mais legal aqui é que a gente tem a proteção IP68, né? Então você pode nadar com esse relógio, pode tomar banho com ele tranquilamente que não vai ter nenhum problema. É sim resistente à água e à poeira. Bom, se você tem ou quer comprar uma TicWatch para 3 Ultra GPS, você precisa assistir esse vídeo até o final. Hoje eu separei dicas e truques incríveis que você precisa saber. Lembrando pra vocês que eu gravei o vídeo review completo dessa smartwatch bem bacana que eu super recomendo. Outra coisa bem bacana do TicWatch E3 é que aqui você vai encontrar o rastreamento de movimento proativo através da aplicação TicMotio. Bom, como que funciona isso, galera? Assim que você iniciar o seu treino, o relógio vai detectar automaticamente o que você está fazendo e vai começar a rastrear a sua atividade e registrar os dados de condicionamento físico e saúde. Incluindo também a sua frequência cardíaca, calorias e também VO2 máximo. Temos também aqui gerenciamento de estresse, monitoramento de batimento cardíaco, monitoramento da saturação de oxigênio no sangue durante todo o dia, monitoramento contínuo da saúde do coração. E aí você pode escolher se você quer monitorar por 24 horas por dia ou apenas manualmente. Manualmente você vai economizar mais bateria. Temos também rastreamento do sono, né? Ele vai verificar aí se você está dormindo bem ou se você está dormindo mal. E quero dar uma boa notícia aí pra você que gosta de ir pra academia, que gosta de fazer alguma atividade física. Aqui você vai encontrar mais de 100 modos de treinamento profissional. Então esse relógio vai te acompanhar em praticamente tudo. Lembrando que você vai precisar baixar aí no seu celular Android ou iOS o aplicativo EOS do Google pra você configurar o relógio. Após ter baixado o aplicativo é só ligar o smartwatch e iniciar o processo de pareamento. É muito simples mesmo, tá? Assim que você abrir o aplicativo você vai ter essa tela aqui. Se você clicar nos três pontinhos você vai ter aqui a opção de desconectar essa smartwatch, fazer uma captura de tela no relógio, ajuda e feedback. E também a opção sobre. Aqui você vai ver a quantidade de bateria que você tem na smartwatch, como vocês estão vendo está aparecendo aqui pra mim. Aqui a foto e o nome desse modelo. E aqui na parte de baixo você vai ter as opções de faces aí pra você personalizar esse relógio aqui. É muito simples mudar a cara aí do smartwatch, tá pessoal? Olha só. Vou clicar aqui em cima de um smartwatch e vocês vão ver que já vai alterar aqui o visual, né? Então isso, cara, é muito legal porque você consegue personalizar, mudar a cara do relógio rapidamente. Tem essa opção aqui também, né? Que você consegue colocar a sua foto aí na parte do fundo do relógio, né? Como um papel de parede, tá? Isso é bem legal mesmo. Então você consegue personalizar aqui rapidamente esse relógio. É só escolher a face que você quer usar e clicar em cima. Lembrando pra vocês que eu tenho um vídeo aqui no canal bem completo, aonde eu mostro pra vocês o melhor aplicativo de faces gratuitas, tá? Tá aparecendo aí no card pra vocês. Super recomendo aí que você assista esse vídeo. Bom, aqui na parte de baixo você vai ter essas opções aqui. Em blocos, você pode organizar os blocos aqui que aparecem aqui no menu do relógio, ó. Como vocês vão ver aqui agora, você pode organizar esses blocos aqui. Pode mudar a ordem deles, é só arrastar aqui e ir organizando, tá pessoal? Olha só, muito legal também essa opção de bloco. Lembrando que você pode adicionar mais, né? Clicando aqui no botão de mais, beleza? Voltando aqui na tela inicial do aplicativo, temos a opção aqui de notificações. Bom, a primeira opção serve pra você silenciar chamadas e também alertas de notificação no relógio, tá? Aqui você tem essas duas opções, como você tá vendo aí. E você também pode alterar as notificações aqui de aplicativos, né? Se você quiser desativar ou ativar a notificação de qualquer aplicativo, você consegue fazer isso aqui nesse menu. Voltando aqui na tela inicial, temos também as configurações aqui de compromisso, Google Assistente e configurações avançadas, tá? Lembrando pra vocês que você consegue deixar a tela do relógio sempre ligada, mas lembrando aqui que vai gastar mais bateria, tá pessoal? E olha só o que vai acontecer quando a tela apagar. Ela vai permanecer ativa, tá? Com essa face aqui, só que vai perder um pouco aí do brilho, né pessoal? Não sei se tá dando pra ver, ó. Olha só, vai ficar assim, né? Fica bem mais bonita, mas só que, como eu falei pra vocês, consome mais bateria. Bom, nesse menu você também tem outras opções, como inclinar para ativar a tela do relógio, né? Então, quando você levanta o braço ali, a tela do relógio acende automaticamente. Tem também a opção Início Automático de Controle de Mídia, Contas, Dados de Privacidade e Pessoais, Bateria do Relógio, Ver Armazenamento, né? Você consegue ver aqui o quanto de memória você ainda tem no relógio. Temos também a opção de uso de dados dos apps do relógio. E aqui embaixo você pode cancelar o pareamento do relógio, né? Então, como vocês estão vendo aí, o aplicativo é bem completinho mesmo e está disponível para Android e também iOS. E aí, pessoal, o que vocês acharam do TicWatch E3 da Mobvoi? E aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião ou se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí também que eu vou te responder assim que possível, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito, né? Me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. Lembrando para você que tiver interesse na compra desse smartwatch bem legal, que eu super recomendo para você que está buscando aí um relógio bom, completo e barato. Eu estou deixando os melhores preços aqui no início da descrição para vocês, tá? E não sai do canal ainda, porque aqui do lado, como vocês estão vendo, tem dois vídeos aí com várias dicas legais aí para esse modelo aí, tá, pessoal? TicWatch E3, esses dois vídeos vão servir. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau!